Criar projeto. Após ligar a coletora, abra o aplicativo Landstar. Na aba projeto, clique em projetos. Selecione o novo. Informe o nome do projeto. Informe o autor. Em sistema de coordenadas, clique nos três pontos. Escolha o sistema de coordenadas. Clique em selecionar. Para trabalhar com altitude ortopmétrica, vá à aba altura. Clique nos três pontos. Clique em editar. Escolha o geóide MapGL 2015. Clique em aceitar. Confira as unidades de medida. Clique em OK. Pronto. Seu projeto está criado. Na aba projetos, também podemos ver os projetos existentes, deletar e abrir. Clique em seguida. Clique em seguida. Clique em seguida.